Olá Eric, olá a todo mundo que está acompanhando o Virando Jogo aqui pela TV Bom Dia. A gente já está em clima de rali, contando os dias para o rali de estação. Vem aí a vigésima edição dessa super festa do esporte e você vai acompanhar aqui pela TV Bom Dia. A gente está naquele clima de aquecimento e conversando com as estrelas dessa grande festa. Hoje, com alegria, eu estou conversando aqui com o Rafael Sartori, que é navegador, e a Lucivane Balena, também navegadora, que vão estar participando desse rali. Eu vou começar pelas damas, hein, Rafael? Lucivane, seja bem-vinda. Obrigado por estar conversando aqui conosco. Obrigada. É um prazer sempre poder contribuir um pouquinho para o esporte que a gente tanto ama, né? Bom, Rafael, também muito obrigado pela participação na nossa conversa. Joia, joia. Eu que agradeço o convite. É um bom dia para todos aí que estão nos vendo, estão nos acompanhando. Bom te ver, Lucivane. Bom te ver novamente também, Rafa. É um prazer estar aí. E vamos lá, vamos falar um pouquinho de rali, que é o que a gente gosta. E vamos tirar as dúvidas aí do pessoal, explicar um pouquinho do rali, como vai ser aí no início do próximo mês aí, que está bem pertinho da licitação. É verdade. Bom, vou começar pela Lucivane, né? Como estava me contando aqui, começou lá em 2015, correndo ao lado do irmão, logo no início já campeã gaúcha, né? Tem ali o Oscar, do lado dela ali o Oscar do rali gaúcho, bacana demais. E nessa edição vai estar competindo com uma dupla feminina, ao lado da Romina Romina. Me ajuda a falar o nome certo, Lucivane? Romina Romi. Romina Romi. Bom, eu queria que tu falasse um pouquinho como é que está a expectativa para esse rali, essa vigésima edição, campeonato gaúcho estadual, e vocês vão estar nas duas competições, né? Nas duas competições, tanto gaúcho quanto na nível nacional. Então, a expectativa na realidade é sempre de crescimento, né? Porque vai ser a nossa segunda prova juntas, a nossa primeira prova foi a prova anterior, que foi em Araucária, então nós competimos com um carro novo, numa categoria que eu já tinha competido, mas que era nova para ela, e nós somos uma dupla nova, foi a nossa primeira prova. Então, a nossa maior preocupação no começo era a questão de entrosamento, enfim, se a dupla ia dar certo, se a gente ia conseguir correr junto, enfim, toda essa questão. Mas deu super certo. Eu acho que para ser a primeira prova, apesar de alguns problemas mecânicos, nós conseguimos fazer uma boa prova, né? O entrosamento foi muito bom. E a expectativa agora é sempre crescer, né? Porque a partir do momento que você faz a primeira prova com a pessoa, conforme você vai adquirindo conhecimento e você vai competindo, você vai sempre aprimorando, tanto você quanto a tua dupla, né? Então, a expectativa é de que as provas sempre melhorem, né? E que a gente consiga andar sempre melhor. Rafael, você também tem um grande desafio. Já correu aqui no Rally de Aratiba, né? O pessoal já correu aqui na região este ano também, a gente pôde acompanhar aqui pela TV Bom Dia, também vão estar nessas duas etapas. Queria saber como é que está a expectativa de você e do Luciano, do Juliano, para mais essa prova. Olha, a expectativa é a melhor possível, né? É como a Lu falou, a gente participou aí da primeira etapa do Brasileiro em Araucária, a gente também fez a primeira etapa do Gaúcho em Aratiba, então a gente está bem confiante. A gente conseguiu um bom resultado, tanto na prova do Gaúcho como na prova do Brasileiro. Ficamos em segundo. Então, a gente está bem focado, eu acho que esse Rally tem tudo para ser um excelente Rally. A gente já andou há muitos anos, se eu não me engano, é o vigésimo Rally de estação. Então, eu acho que a gente já correu em todos os Rallys que aconteceu lá. Então, a gente conhece bem o terreno lá, é muito bom, as estradas são muito boas, e pelas informações que a gente tem aqui, vai ser poucas mudanças, então, provavelmente vai ser especiais, a gente já conhece de outros anos. Então, tem tudo para ser um excelente Rally. Então, a gente está bem focado, bem preparado, e espera fazer um bom trabalho e conquistar um pódio, sempre lutando para o ponto mais alto do pódio, mas chegando bem é o que importa. O Silvani, você falava aí que esse vai ser a segunda competição, na verdade, nessa nova dupla. Como é que está o carro? Vocês já conseguiram dar uma olhada? Eu sei que vocês já andaram lá em Araucária, mas depois, vamos fazer algum treino, alguma coisa, ou preparação mesmo no dia? Como é que está aí a expectativa do carro olhando agora para essa competição? Então, na realidade, a nossa intenção era conseguir fazer um pré-treino, um treino pré-prova, mas por alguns percalços, principalmente por questão de logística, a gente acabou não conseguindo fazer o treino pré-rally. Mas eu acredito que a prova anterior já foi um bom pré-treino, digamos assim, para a gente conseguir sentir o carro, sentir a dupla, enfim. Mas o carro está pronto, nós já estamos nos organizando e a gente está sempre em contato também. E eu acho que mesmo separadas, a gente pode sempre dar o melhor de si. Então, o que acontece? A gente não conseguiu treinar juntas, mas eu consegui, por exemplo, pegar no final de semana, por mais que eu e meu irmão não tenhamos mais competido nos últimos anos, mas a gente consegue pegar no final de semana e competir. Competir no sentido, assim, fazer um treino para eu conseguir aprimorar a minha navegação, mesmo não estando com ela. Ela também, daqui a pouco, pode ter, sim, a oportunidade de fazer algum treino, mesmo que seja sozinha, né? Mesmo que a gente não possa estar juntas, mas ela conseguir treinar de alguma maneira para estar aperfeiçoando a técnica de pilotagem, estar aperfeiçoando o levantamento lá. E eu estar fazendo aqui, mesmo que não seja em conjunto, eu acho que a gente tem algumas maneiras de estar sempre aperfeiçoando a mesma distância, porque ela é de Floripa e eu aqui em Eritim, então a questão da logística, às vezes, complica um pouquinho, assim, sabe? Interfere um pouquinho. Mas é uma questão de soma de esforços, né? Mesmo separadas, a gente pode dar o melhor da gente para melhorar cada uma a sua técnica e depois juntar na hora da prova. Bom, eu sempre falo nas relações do Rali que quando o carro dos irmãos Sartori vai passar, o MR Polo treme, né? Tudo em volta, porque o pessoal adora, né? O pessoal vem na expectativa e o carro de vocês, Rafael, como é que está a preparação do Polo aí para a estação? Olha, a gente está bem preparado, a gente conseguiu fazer um bom setup do carro para a última prova do brasileiro e a gente não teve tantos problemas, alguns pequenos problemas no carro, mas, enfim, coisas de ralim mesmo, mas a gente conseguiu acertar o carro muito bem para aquele piso e a gente muito provavelmente vai deixar o mesmo setup para a prova daqui, porque a gente... Porque o piso é muito parecido. Aqui talvez é um pouquinho mais duro o chão do que lá. Lá era um saibon, era pura bolinha de gude, na verdade, era liso, mas eram estradas muito boas. Aqui também, mas eu acho que aqui é um pouquinho mais duro. Então, a gente vai tentar deixar o carro no mesmo setup para tentar fazer a melhor prova possível. A gente já treinou algumas semanas atrás, a gente pretende fazer mais um treino agora, esse final de semana, visando a prova. Ah, e a expectativa, a gente fica sempre ansioso. Na verdade, eu vi que a Lu falou que elas têm dificuldade, porque uma mora em Florianópolis e outra mora em Erechim. A gente, na verdade, também tem a dificuldade, porque a gente não vive do rali, a gente é profissional, a gente precisa trabalhar, então a gente gostaria de estar treinando mais vezes, mas não impede... Exatamente, mas não impede de a gente pensar todos os dias no rali, na verdade, e eu e o Juliano, a gente conversa todo, e a nossa equipe, o Sérgio Vermelho e o Testa, que é o nosso... Luiz Fernando Testa, que é o nosso chefe de equipe, a gente conversa todos os dias, sempre trocando ideias, sempre pensando em algum detalhe para melhorar, porque a nossa categoria, assim, ela é muito disputada, a gente tem concorrentes muito fortes, e principalmente nesse rali, vai ter mais carros que correram no último rali de Araucária, então a gente vai ter gente nova, gente que não correu, como o Milton Palhosa, como o Alexandre Figueiredo, enfim, vários competidores que não correram, que vão correr agora, então vai ser mais complicado ainda, e eu acredito que parece que é tão complicado quanto a categoria da Lucivane, que sempre tem bastante concorrentes, e é isso aí, a gente vai trabalhar bastante para fazer uma boa prova. Verdade, rali, é muita emoção em todas as categorias que a gente passa, cada um tem, cada momento especial do rali, Lucivane, eu queria pedir para você também, porque nós estamos vivendo esse momento de pandemia ainda, graças a Deus, quase, vamos torcer que no final dela, já se vacinando e tal, mas esse vai ser um rali também, que vai ter as restrições para o público, tanto que as transmissões vão acontecer online, para quem quiser acompanhar, a direção de prova pede que as pessoas não se aglomerem no trecho, nessa passagem, e para quem está dentro do carro, claro que o navegador, o piloto está focado na estrada, o navegador na planilha, para passar as informações, mas ter o público ali, você e o Sartori, que tem uma vasta experiência, Sartori, falando há 20 anos já, nesse rali, você, desde 2015, na hora do salto, que o público está lá acompanhando, salta praticamente junto com o carro, o pessoal pula, não vai ter o público, como é que é para você agora, nesse rali, os cuidados que vocês estão tomando, e esse momento diferente agora, que o rali está vivendo, também mais perto da internet? É, na verdade, em público, eu não sei como o Rafa, mas para mim, muda muito, porque, sim, o rali somos nós, o rali somos as equipes, são os mecânicos, são os carros, mas são o público também, né, porque, querendo ou não, as pessoas têm um carinho tão enorme, assim, pela gente, sabe, o pessoal vibra, o pessoal torce, está lá no barranco, te incentivando, e, querendo ou não, assim, a prova é diferente para a gente, sem ele, sim, a gente se concentra muito, realmente, no caderno, e no levantamento, mas o público não passa despercebido pela gente, pelas especiais, mesmo a gente tendo que se concentrar no caderno, ou na especial, e não só na especial em si, mas em questão de, no próprio apoio, o pessoal vem conversar contigo, o pessoal vem tirar foto, sabe, criança, o pessoal, assim, ó, sabe, feliz, vem pedir para tirar uma foto, sabe, então, isso faz muita diferença para nós, assim, a gente espera que isso tudo passe logo, né, e que a gente consiga voltar à rotina normal, porque a energia do público no rali, não tem como parar, não tem igual, não é a mesma coisa para nós. É verdade, é, isso que a Lu falou, realmente, a gente, por mais que a gente se concentre, então, né, a gente corre muitos anos, a gente se concentra na prova, é inevitável, a gente dá uma olhada, e vê a torcida, e a gente gosta, né, de ver a torcida, e tem muita saudade, porque os últimos ralis agora, é praticamente zero torcedor, então, na verdade, quem acaba assistindo, são apenas os moradores locais ali, das casas, enfim, onde a gente passa, né, muito menos pessoas do que era antigamente, mas, lógico, a gente tem que reforçar, né, e falar para todos, que tem que continuar em casa, e não, 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 infelizmente, não pode aglomeração, e que acompanhe o rali pela internet, pela TV Bom Dia, pelo site, pelas nossas redes sociais, que a gente vai estar procurando, sempre divulgar, né, sempre divulgar, e com certeza, daqui, uns meses, pode ter certeza aí, acho que até o final do ano, aí, com certeza, vai ser mais liberado, né, então, vamos poder acompanhar o rali, mas realmente, faz muita falta, muita falta do público. Gente, nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo aqui, e eu só quero agradecer, viu, por mais que a gente saiba, que os pilotos e navegadores, como você falou, vocês têm o trabalho de vocês, no dia a dia, São Comum, para a gente que é apaixonado do rali, vocês são como se fossem deuses, então, a gente fica agradecido demais, apaixonado pelo rali, para vocês poderem estar conversando aqui com a gente, conversando com o público, e quero desejar boa sorte. Obrigado, Rafael, pela tua participação, e boa sorte lá no rali de estação. Eu que agradeço do convite, e é isso aí, e fica novamente, né, informação para o pessoal acompanhar nas nossas redes sociais, na TV Bom Dia, né, na minha rede social, na rede social da Lucivane, da equipe, e aí, a gente vai postar bastante foto, e bastante informação, e é isso aí, brigadão, um abraço, tudo de bom para vocês. Lucivane, obrigado também pelo carinho, estar conversando conosco aqui, nesse momento, falando do rali, essa paixão que o Alto Uruguai tem por esse esporte, muito obrigado, e boa sorte para a tua dupla lá, para você, para essa dupla feminina, a gente vai acompanhar junto, muito obrigado. Eu que agradeço o convite, é como o Rafa disse, às vezes a gente está na correria, mas o máximo que a gente pode passar para as pessoas agora, nesse momento em que não pode ter público, o máximo que a gente pode passar de informação, em questão de rede social, ou às vezes até o pessoal que chama a gente para conversar, a gente vai se dedicando ao máximo, para poder introduzir as pessoas, mesmo que a distância, o máximo possível, nas provas aí, que esperamos que no ano que vem, tudo normalize, né Rafa, para que a gente possa voltar até o público, que a gente consiga treinar um pouco mais forte, para o ano que vem, com as provas um pouquinho mais distanciadas, porque agora, as provas acabaram ficando um pouquinho mais pertinhas, uma da outra, então às vezes isso, mas quem sabe ano que vem, o público esteja com a música de novo. Valeu gente, rapaz, Eric, estou arrepiado com essas duas feras do Rally aqui, hein, Lucivane Balena e Rafael Sartori, show demais a nossa conversa, amanhã tem mais feras do Rally, aqui na TV Bom Dia, vai daí, um abraço. e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL